Fala galera, Wagner aqui e o vídeo de hoje será dedicado a todos os fãs da banda Dream Theater. Dedicado a todos vocês que acompanham aí a saga dos gigantes do metal progressivo desde 1985, passando aí por todas essas fases com a saída do Mike Portnoy, aconteceu em 2010, a entrada do Mike Mangini em seguida e aquela parte nostálgica da volta de Mike Portnoy para a banda. É sobre isso que falaremos aí logo a seguir. Muitos consideram a saída de Mike Portnoy como uma traição à banda Dream Theater quando ele anunciou em 2010, deixando aquela carta para os fãs um tanto dramática e segundo o Mike Portnoy, um dos motivos de sua saída era até mesmo para preservar aí a relação de amizade com alguns integrantes do grupo. E se você não lembra ou não teve acesso à carta que Mike Portnoy deixou na época, em 2010, uma carta com caráter de desabafo, mostrando para seus fãs todos a sua dor de deixar o Dream Theater, dá uma olhada aí então e tire suas próprias conclusões, se ele merece ou não voltar para a banda depois. O problema foi que John Petrucci, Jordan Roods, John Myung e James Labrie não gostaram nada dessa conversa da saída do Portnoy, mas acabaram tendo que acatar aí a decisão do Mike Portnoy, ingressando aí num reality show pela procura do novo baterista da banda. Foi quando entrou aí Mike Mangini superando aí vários bateristas que tiveram aí as suas fases preliminares, eliminatórias, e Mike Mangini foi muito bem recebido. Mas e aí galera, ficou aquela interrogação, será que isso é definitivo? Ficou a esperança aí de muitos portinorianos que ele voltaria à banda, principalmente pelo fato de muitas coisas terem acontecido aí ao longo dessa trajetória, desde 2010 com a saída do Portnoy, de rumores que o ex-baterista voltaria à banda. Mas e se você pudesse mandar um recado para a galera do Dream Theater por meio desse vídeo, deixando aqui nos comentários, dizendo o que você acha da saída do Portnoy, e se ele deveria voltar à banda um dia, se você acha que o Mangini substituiu muito bem e faz parte da nova identidade do Dream Theater, ou se vocês gostariam até mesmo de ver os dois bateristas no palco com o Dream Theater. Mas esse assunto da volta do Mike Portnoy para a banda Dream Theater pode ser um tanto desagradável para o Mike Mangini, que vem trabalhando duro aí com as baterias sincronizadas aí do Dream Theater, mostrando sempre um trabalho muito bem aprimorado. E como o Dream Theater sempre foi conhecido por essa questão da técnica apurada, imagina como seria então o Mike Mangini de um lado, sincronizando a bateria com o Mike Portnoy, mostrando aí uma nova roupagem do Dream Theater. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL